Música Presidente, novo vereador, professor de diversa casa, vereador Jefferson, Guinaldo Bernardino, meu amigo, quero mais uma vez cumprimentar as suas excelências e também pedir voto neste requerimento que nós estamos fazendo, o terceiro requerimento de autoria do vereador Rodrigo, vereador Rogério e vereador Gustavo, é um requerimento pedindo informações para esta Casa de Leis, essas informações que nós estamos pedindo apenas para deixar claro, não vem, só nada, não fica na Casa, para todos os vereadores que quiserem ter acesso, fica na Secretaria, então essas informações na verdade não são para mim, Rogério e Gustavo, são para todos os vereadores, é que forneça esta Casa de Leis, cópia do contrato pela Lívia Orçamentária, firmada pela empresa sobre emprestador de serviço, limitada, tomada de preço número 5 de 2015, referente à prestação de serviço da reforma, reforma da Praça Três Marias de Aparecido Itabuá, a tão sonhada reforma da Praça Três Marias, que já foi discutida aqui nas sessões anteriores, né vereador Luiz, a nossa excelência todos, vereador Gilson, me lembro que o vereador Gilson, vereador José, todos os vereadores aqui usaram a palavra, pedindo a reforma da Praça Três Marias, eu também junto aqui nós alavancamos pedindo ao prefeito municipal para que faça a reforma da Praça Três Marias, que foi feita na administração passada e nós pedimos realmente, nós queremos, a população quer a reforma da Praça Três Marias. Mas o que me chamou muito a atenção aqui, nos chamou a atenção é o valor feito da licitação, senhor presidente, é um valor muito alto, é uma praça muito pequena, nós deixamos esse requerimento por último, acredito que é o requerimento mais certo que tem feito por último, nós falamos aqui de crise que está passando, o município não vem pagando as suas contas, por que está acontecendo isso? por causa de contratos dessa natureza que nós estamos pedindo aqui, são 272 mil reais e 948, quase 293 mil reais, para reformar a Praça Três Marias. Senhor presidente, eu venho aqui nesta casa pedir a vossa excelência, se tem resposta, não sei se é a vossa excelência que vai fazer ou o vereador, mas eu fico muito, eu fico emocionado de ver uma coisa dessa acontecendo no nosso município, na crise que vem passando. E eu disse ao vereador Gustavo que esse requerimento eu queria falar há muito tempo. A reforma da Praça Três Marias é um pedido da população, está ruim, é usado por cidadãos que vão ali brincar de jogar ali, a gente é usado por pessoas aposentadas, na hora do velório está bastante grande o movimento, o pessoal do hospital usa. Claro que queremos a reforma, não estou reclamando da reforma que irá fazer, eu estou reclamando do valor. O vereador Gustavo eu fiz indicação na associação passada, ele me atendeu e ele me lembrou um dia aqui na Câmara, eu te pedi, pois você lembra que você teve a minha sala me cobrando? E ele me atendeu, foi menos de dez mil reais para fazer a reforma da Praça da Bíblia. Nós não queremos, senhor presidente, eu quero deixar claro aqui, esse é o meu pedido, eu quero pedir a planilha do que é esses duzentos e setenta e três mil reais. É esse o meu pedido, eu quero saber oficialmente qual é a planilha que esses caras estão com ideia de fazer. Por quê? Só pode estar querendo colocar cristal e ouro. E isso o povo de aparecimento do tabuado não quer. O povo de aparecimento do tabuado quer que arruma a calçada, quer que pinta, quer que coloque as bancas. Então nós queremos uma coisa, claro, de boa qualidade, mas também não precisa gastar trezentos mil reais, quase trezentos mil reais com a praça tão pequena. O tanto que nós precisamos para os funcionários, para a saúde, para a assistência social e o que eu vejo que são gastos errados. Por isso que a administração não está dando conta de pagar os funcionários. É isso que está acontecendo. Então eu fico indignado de ver isso aqui. Isso aqui realmente é chamar nós de incompetentes. E eu não vou aceitar, senhor presidente. Isso aqui eu não aceito na nossa cidade. Vou atrás, vou em busca com o contrato de cento e caprões mil reais que nós aprovamos na sessão passada aqui. Também vou atrás, vou em busca, que é o contrato para fazer o projeto de reforma do hospital municipal. Nós não podemos aceitar acontecer esse nosso município em tempo que nós estamos passando. Então é isso que eu quero pedir o voto de vossa excelência. Muito obrigado.